Hoje celebramos o terceiro aniversário da Roar Educacional, e é com grande alegria e gratidão que olhamos para trás e refletimos sobre os momentos inesquecíveis e as conquistas alcançadas ao longo desses três anos. Desde o início, nossa missão tem sido capacitar e educar as pessoas sobre investimento, e estamos orgulhosos de ter ajudado muitas pessoas a tomar decisões financeiras mais bem informadas e assertivas. Ao longo desses três anos, tivemos muitos momentos marcantes, desde a criação de cursos e workshops exclusivos, até eventos de caridade. Todos esses esforços foram dedicados a garantir que o sucesso financeiro seja acessível a todos, independente da formação ou do seu estado financeiro. Mas nossa jornada está longe de terminar. Continuamos a nos esforçar para expandir nossa oferta educacional e melhorar a qualidade do conteúdo que oferecemos. Acreditamos que a educação financeira é fundamental para a construção de um futuro mais próspero e justo, e estamos comprometidos em fazer a nossa parte para ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos financeiros. Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os nossos alunos, os nossos parceiros e colaboradores que têm sido fundamentais para o sucesso da ROAR. Vocês são a razão pela qual estamos aqui hoje, e é com grande gratidão que agradecemos a cada um de vocês por nos apoiar nessa jornada. Que venha muito mais anos de aprendizado, crescimento e sucesso financeiro para todos nós. Muito, muito obrigado. Olá pessoal, passando para parabenizar três anos de ROAR educacional. Obrigado Wellington, obrigado Rogério por todos os ensinamentos, e espero fazer parte dessa família por muito mais tempo. Obrigado. Rogério, Wellington, toda a família ROAR, passando para felicitar pelos três anos de ROAR, e agradecer, porque quem ganha o presente, na verdade, somos nós, da família ROAR. Um grande abraço, fiquem com Deus. Passando aqui para desejar um feliz aniversário à ROAR educacional, para meus parabéns aos professores Rogério Araújo e Wellington Bernardes, que vem aí, ano a ano, na persistência, no trabalho, na competência de estar tocando o projeto, a empresa, com grande maestria, nos ensinando aí a tranquilidade de se operar protegido. Parabéns ROAR educacional, tenho muito orgulho de já há três anos estar junto com vocês, e quantos mais ela existir, pode ter certeza disso. Parabéns Rogério, parabéns Wellington, nosso muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto